Música Conjunto Habitacional Ana Jacinta completa 22 anos. A erru passa por amadurecimento político. Tem desenvolvimento econômico. E cidadãos preocupados com os problemas do local. A luna de arquitetura realiza intervenção no pico da neblina. Música 70 crianças da Escola Municipal Gisele Dalefe desenvolvem jornal para a comunidade. Foi radiante assim, né? No quadro menu, aprenda a fazer uma deliciosa costela gaúcha. Música Olá, tudo bem? Está no ar a primeira edição do TJ da Comunidade. Desenvolvido pelos alunos do sexto termo da noite de jornalismo da FACOP. Hoje vamos tratar de assuntos de interesse dos moradores do bairro Ana Jacinta e adjacências. Sabe por quê? O Conjunto Habitacional Ana Jacinta pela primeira vez comemorou a data de fundação do bairro, o maior de toda a região oeste do estado de São Paulo. Uma festa com diversas atrações foi realizada para comemorar os 22 anos de fundação do Ana Jacinta. Na quadra coberta do Parque do Covo do Bairro, moradores e autoridades do município assistiram a apresentações musicais e de dança, de projetos e artistas do próprio bairro. Música Também houve um momento para homenagens a autoridades e aos moradores mais antigos. Ao longo desses 22 anos, o Ana Jacinta teve um grande desenvolvimento, tornando-se um polo regional que oferece serviços aos bairros vizinhos. Muitos moradores vivem no bairro desde o começo e mesmo aqueles que chegaram depois afirmam que o Ana Jacinta é um ótimo lugar para se viver. É um bairro muito bom para morar, né, porque tem bastante lugar desperto, né, é bem legal aqui. Hoje tem tudo que tem na cidade, né, é um lugar amplo, com bastante escola, tem conveniências, tem farmácias, tem pronto de atendimento em 24 horas. A população do Ana Jacinta passou por um amadurecimento político, elegeu dois representantes para a Câmara Municipal nas últimas eleições. Porém, continuam aguardando a solução para muitos problemas, principalmente quanto às más condições do asfalto. Então, Thaís, eu estive no bairro conversando com moradores e lideranças. Também ouvi os dois vereadores e o prefeito Tupã. Veja na reportagem. Mesmo com uma boa infraestrutura, com escolas, posto de saúde 24 horas, supermercado e um comércio forte, a comunidade enfrenta vários problemas. Na questão do asfalto, desde o começo do bairro até o final, tem muito problema no asfalto, até para quem anda de carro, conta muito mais de moto, né, existe muita dificuldade. A violência aumentou muito, o tráfico de drogas aqui é bem presente. As nossas ruas, nossas vias são terríveis, são horríveis. Eu tenho moto, tirei a habilitação agora, minha moto está quase toda acabada por conta disso. A gente é meio esquecido nesses pontos. O presidente da Associação de Moradores diz que tem buscado apoio das autoridades para a solução dos problemas. A gente acredita que com o apoio da associação, com o apoio da população, nós há de alcançarmos ainda muitos objetivos aqui, necessidades, por exemplo, recapiamento asfáltico. A gente sabe que não são somente os vereadores que vão resolver os nossos problemas e sim com a força da população é que pode se alcançar muitos objetivos. O bairro Ana Jacinta, com cerca de 18 mil habitantes, é o bairro mais populoso do Oeste Paulista. Nesse ano de 2014, completa 22 anos. Grandes mudanças aconteceram nessa comunidade. Entre elas, o amadurecimento político. O bairro elegeu dois vereadores para a Câmara Municipal de Presidente Prudente. Geraldo, da padaria do PT, ressalta que o bairro precisa de algumas melhorias. Nós estamos precisando de um banco, um banco funcional a horário comercial, estamos precisando de um corpo de bombeiro, que é essencial ali. E que se compromete em ajudar na resolução desses problemas. O gabinete está aberto para todos que necessitarem, precisarem de alguma informação, alguém que tiver alguma ideia, algum projeto a desenvolver. Eu estou à disposição de todos. A vereadora Elza Dugas, do PTB, mora no Ana Jacinta desde 1994. Sou moradora e vereadora do bairro, sempre presente, porque nós fomos votada para somar, para buscar as melhorias do bairro. As indicações são recebidas em conjunto com o executivo e procura atender os pedidos. O asfalto, eles reclamam muito, mas já tomou providência. E a nossa obrigação é fazer isso mesmo, é trabalhar. O prefeito Tupã garante que recursos dos governos estadual e federal serão suficientes para o recapiamento da rodovia Alberto Bonfigliore, as obras de acesso ao bairro pela rodovia Júlio Budisque. Nós sentimos uma dificuldade muito grande, que era em relação às intervenções do viaduto ali do Santa Fé e das marginais ali da Júlio Budisque. Quanto às reclamações sobre as más condições do asfalto, o Tupã explica que a prefeitura não tem dinheiro para recapiar o bairro inteiro. Nós, recentemente agora, recebemos uma verba de 3 milhões de reais. Essa verba é proveniente do governo do estado. E é onde nós fizemos, então, um levantamento das principais avenidas do Ana Jacinta. Hoje, para nós pavimentarmos somente o Ana Jacinta, não colocando o mar e a mato junto, é um montante de 9 milhões de reais. Nós vamos trabalhar para que a gente consiga, até o final do nosso mandato, cumprir isso. Se nós temos 3, assim que terminar o período eleitoral, nós vamos expedir a ordem de serviço para o DENCO, para que ela execute esses 3 milhões. E, paralelamente a isso, vamos também tentar programar que se a gente não conseguir fechar os 100%, que a gente possa, no mínimo, 50% do Ana Jacinta. Quanto à segurança, a Polícia Militar informou que existem várias ações de prevenção, que o patrulhamento é feito por uma viatura e conta com o apoio da Força Tática, da ROCAM, Ronda Escolar e do helicóptero Águia. Ainda segundo a Polícia Militar, o policiamento é feito com base em indicadores criminais. Bona Jacinta cresceu e se desenvolveu bastante nesses 22 anos, mas pode muito mais. Com mais de 14 mil habitantes, tem força até para decidir uma eleição para prefeito. Nas últimas eleições municipais, a população demonstrou maturidade política, elegendo dois vereadores. O que se espera é que sejam correspondidos à altura. Individualmente, cada vereador tem procurado atender a comunidade. Muitos requerimentos são encaminhados por eles ao prefeito. Mas, infelizmente, boa parte desses pedidos vão se acumulando nos gabinetes. Certamente, se fossem assinados pelos dois, teriam muito mais peso. E com o apoio e mobilização da Associação de Moradores, os problemas seriam resolvidos com mais urgência. O que todos querem é que a cidade de Ana Jacinta esteja acima de interesses pessoais e partidários. Um subcentro é caracterizado por possuir autonomia em relação às outras regiões da cidade. No bairro Ana Jacinta, o comércio local facilita o consumo dos moradores e é fonte de geração de emprego. Assista na reportagem de Carolina Giroto. Uma pequena cidade dentro de outra é o que dizem os moradores e a população em geral. Seja pela distância da região central ou pela sua estrutura. Hoje, o bairro possui uma forte identidade e é referência em desenvolvimento na cidade. Todo mundo trabalha em sorveteria, padaria, no mercado, pessoal. Aqui você tem tudo. Então, assim, a empregabilidade é ótima. Você nem precisa sair daqui para você encontrar em outro lugar. Você já acha aqui. Apesar de todo o seu porte atual, o Ana Jacinta recebeu seu primeiro grande supermercado há apenas quatro meses. A nova estrutura gerou 83 novos empregos, sendo 90% formados por moradores locais, muitos desempregados até a contratação. Tem uns 20 anos aí que a gente está aí no bairro. Sempre teve mercado pequeno e às vezes tem que sair para o centro para fazer uma compra maior, para achar coisas a mais. E isso aí dificultou as pessoas. Agora, com o mercado aqui no nosso bairro, já fortaleceu bastante. A ida desse supermercado, que gera mais de 80 empregos, sendo que 90% disso são pessoas do bairro, isso deve fortalecer a dinâmica do comércio local. Débora estava desempregada há algum tempo por consequência da última gravidez. Não tinha um emprego fixo, era todo dia um lugar diferente. E com a vinda do supermercado aqui, para mim foi perfeito, porque logo em seguida arrumei serviço depois de nove meses desempregada. Com o crescimento das cidades e a correria do dia a dia, bairros que oferecem bens e serviços se tornam cada vez mais referência em desenvolvimento e tendência mundial, pois proporcionam conforto e empregabilidade aos moradores locais. Só o conjunto habitacional Ana Jacinta possui em média 172 imóveis comerciais. Osvaldo é comerciante no bairro há 15 anos e acompanhou de perto o rápido crescimento da região. Hoje está ficando meio difícil que a concorrência vá aumentando, mas é um bairro afastado do centro, então o pessoal procura girar muito por aqui mesmo. Nós temos a possibilidade de que a renda do Ana Jacinta fique no Ana Jacinta, incentive novos negócios, proporcione um fortalecimento dessa autonomia de bairro. E também no Ana Jacinta, um projeto que oferece cultura e esporte aos moradores do bairro, atende jovens e adultos e sofre com a falta de apoio financeiro. Veja na reportagem de Natália Serra. A Associação de Educação e Cultura Educarte é um projeto sem fins lucrativos, que tem como objetivo formar cidadãos. O Educarte teve início há quatro anos, quando esta ex-jogadora de basquete percebeu que o bairro onde mora, o Ana Jacinta, precisava de algo que melhorasse a vida dos moradores. O projeto oferece a ginástica, as aulas de futebol de campo, de futsal, aula de violão na parte cultural, o curso de maquiagem que a gente vai estar abrindo as novas inscrições e a biblioteca. Ela mesma é quem dá as aulas de ginástica. Esta atividade mudou a rotina dos alunos. Sua disposição é outra, eu era bem parada, não tinha ânimo para nada, agora o pique é outro, é completamente diferente, a saúde é outra. A Silmara, além de professora, é uma amiga, eu falo sempre para ela que ela é uma personal particular para cada um de nós. Eu adoro isso daqui, não fico mais sem isso. As aulas de futebol, realizadas em um campo do próprio Ana Jacinta, ficam por conta dela e de um estagiário, ex-jogador de futebol e estudante de educação física que trabalha como voluntário. O que me motiva mais a fazer o projeto é a questão das crianças serem motivadas a virar um jogador de futebol, porque toda criança hoje tem um sonho de ser jogador de futebol. Os meninos que treinam encontraram no projeto a chance de se dedicar a uma coisa que gostam, ao invés de ficar na rua sem fazer nada. Mudou muita coisa, tipo, antes de ficar na rua, ficar fazendo coisa errada, o projeto mencionou participação com a professora Silmara, disputar campeonato, e isso influencia muito na minha vida. Apesar de oferecer atividades esportivas e culturais aos moradores do bairro, o projeto Educarte ainda sofre com problemas de infraestrutura e falta de apoio das autoridades públicas. Dá para ver como é o gramado, a gente sempre treinou nesse gramado, sempre foi pior que isso aqui ainda, a gente era terra, areião aqui. E a gente preferia ter uma infraestrutura melhor, né? É muita burocracia, né? A gente vive de política, então é muito complicado. Nós nunca fomos, assim, provocados em alguma ação mais contundente, com plano de trabalho, para que a gente pudesse realmente ajudá-los. A coordenadora do projeto afirmou que ainda não tem esse plano de trabalho por falta de ajuda financeira para providenciar os documentos. E veja a seguir, a receita de uma maravilhosa costela assada. Do jeito tradicional, o jeito gaúcho. Você descobre o modo de preparo já já. Sabe onde fica esse lugar aí das imagens? Não? Então conheça o Pico da Neblina no próximo bloco do TJ Comunidade. Como ultrapassar seus limites na carreira? Você precisa buscar novos conhecimentos e novas competências na sua área de atuação. Estar sempre preparado amplia suas possibilidades de crescimento profissional. Você precisa obter mecanismos de ganho intelectual e financeiro em seu ambiente de trabalho. Investir na Pós-Unoeste é aprimorar o conhecimento técnico e científico. Ultrapasse os limites da sua carreira. Acesse unoeste.br barra Pós. Inscreva-se já! Hora de relaxar. Conheça agora um dos pontos mais altos da cidade. O Pico da Neblina, localizado no Jardim Cambuí. Na reportagem de Isabela Dominato. Aqui podemos apreciar esse tipo de imagem. Mas, olhando por outro lado, grama alta e terrenos abandonados. Apesar de ser muito frequentado, não há estrutura para receber a população. E foi para reivindicar a falta de cuidados que esta aluna de Arquitetura e Urbanismo da Unoeste idealizou uma intervenção urbana no local como parte do trabalho de conclusão de curso. A nossa ideia foi intervir de alguma maneira para chamar atenção para o lugar, tanto do poder público, quanto da população que não conhece ou os frequentadores do lugar. Projeto, conhecido como Valorização do Espaço Público e da Paisagem Urbana, envolveu 15 alunos, do quarto ao décimo termo do curso, que imobiliaram o local apenas com sucata e materiais recicláveis. A importância é realmente chamar atenção que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Só reclamar, esperar pelo poder público, porque às vezes eles não podem fazer nada, mas a gente pode. A gente estipulou o prazo de uma semana para manter o espaço e tem muita gente me procurando para continuar. A ideia aqui era fazer uma crítica em relação ao mau uso do local, mostrando que é sim possível estruturá-lo de maneira simples e agradável. Alguns moradores reforçam a importância da limpeza do local, que para eles é a única queixa a ser feita. Eu acho que eles tinham que melhorar o mato que fica, pelo menos cortar a grama, e podia aproveitar esse espaço que não tem nada, só tem árvore e mato, para fazer uma praça, uns banquinhos para a gente sentar. Às vezes, mais de fim de semana, tem um barulho ou outro. Aqui na minha casa não pega muito, dá para dormir, dá para fazer o que a gente tem que fazer normalmente. Quanto aos terrenos abandonados, sim, principalmente por causa do lixo, da sujeira que junta, não só grama, mas as pessoas acabam jogando lixo e isso incomoda bastante a todos. Aqui na minha casa, eu não ouço nada de diferente, nem durante a semana, nem no final da semana. Durante a noite, alguns amigos se reúnem aqui, para apreciar a paisagem da cidade. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Aqui antes era vazio, era só mato, e aqui fez com que as pessoas contemplassem o local, que ele tem uma vista super bacana, ele proporciona vislumbrar a cidade. Então, é um local que deveria ser acessado por todos, porque é bem bacana para ter um contato com a natureza também. Foi uma iniciativa ótima eles terem colocado isso aqui, porque tem que chamar mais a galera, tem que trazer mais para cá, porque é um ambiente meio afastado, mas é um lugar bacana. A gente frequenta em cerca de três anos, porque a gente gosta muito desse ambiente, pela vista, por ser sossegado, e por unir mesmo a galera. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Só nos resta esperar, mas agora, sentados, no chão. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Prefeitura e o mato onde estava a intervenção urbana já foi cortado e os entulhos recolhidos. Agora, vamos ficar de olho para que esse problema não volte a incomodar os moradores e o lugar possa ser preservado. O quadro menu de hoje traz para você uma receita um tanto diferente, pois quando falamos da zona sudoeste de Presidente Prudente, já pensamos logo nas famosas feiras e lanches ao ar livre. Mas hoje iremos aprender passo a passo como preparar uma deliciosa costela à moda gaúcha. O sal grosso é o ingrediente principal da receita que iremos mostrar hoje. Mas já vai se preparando, porque é de dar água na boca mesmo. O prato principal é a costela gaúcha. O preparo da costela é um pouquinho demorado. Leva em média 4 horas para ficar pronta. Mas bem simples. Anote os ingredientes. 1 kg de costela, sal grosso a gosto. Quem vai ensinar os detalhes para a gente é o seu Thomas. Olá, seu Thomas. Olá, tudo bem? Muito obrigada por nos receber. Vamos lá, seu Thomas, ensinar como que a gente pode escolher a carne, como os detalhes. Em primeiro lugar, a carne tem que estar bem vermelhinha, bem compacta, saber onde você compra realmente. aqui o corte, o tamanho e o tempero ficam por conta do seu Thomas, que é churrasqueiro há 15 anos. Enquanto a carne descansa, seu Thomas prepara a churrasqueira com lenhas, gravetos e até a fogo. Ele garante que o tempo que a costela passará assando é o grande segredo do prato. Agora que todas as costelas já estão na churrasqueira, seu Thomas, como tem que elas ficam no fogo? Poder de média 3 horas, meia a 4 horas. Já é possível ouvir o fogo estralando, sinal que está na hora de montar os espetos. Para isso, será necessário abrir o papel alumínio, colocar uma camada de sal grosso, em seguida a costela e mais sal grosso. Por fim, enrole o papel alumínio em média de 3 a 4 voltas. Pronto! É só espetar e levar à churrasqueira. Seu Thomas explica que o papel alumínio é importante, pois ele é que garante a maciez da carne. O papel alumínio é para perder o suco da carne. Para ela ficar bem com manchinha, né? Para ela ficar bem macia, bem saborosa. Mantê ela com o osso para baixo, certo? Por quê? Porque o osso vai receber a caloria e ele vai segurar a caloria do osso e a carne. Ele vai permitir que a carne acabe assando sempre normalmente. Depois de assada, é hora de dourar. E para isso, é necessário tirar todo o papel alumínio e voltar ao fogo por mais 10 minutos. Assim, garantindo a cor e a maciez da carne. Agora é só usar a criatividade na decoração e nos acompanhamentos. Uma boa mandioca, um arroz, um vinagrete, uma salada, né? Todos esses pratos acompanham bem a costela. Depois de pronto e já com prato na mesa, a costela é aprovada pelo cliente. A costela gaúcha é aquela que desmancha, é aquela costela que você come, você sente o sabor da carne. Porque a costela, se você não souber fazer ela bem, você vai não comer ela bem. A costela gaúcha é a perfeita. 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 E aí, gostou? Uma delícia, né? Olha, você pode conferir estas e outras receitas que foram exibidas aqui no quadro menu no texto que acompanha este vídeo logo abaixo. Veja no próximo bloco, alunos de escola municipal fazem jornal de bairro. Conheça também a história de um jovem que faz um programa de notícias para a internet. Nós voltamos já. Como ultrapassar seus limites na carreira? Hoje em dia, um profissional precisa investir em educação. Somente conhecimento faz com que ele se diferencie num mercado altamente competitivo, aplicando soluções criativas e estratégicas. Dedicação é a palavra-chave. Aproveite toda a estrutura da Pós-Onoeste para conquistar a tão sonhada qualificação profissional. Ultrapasse os limites da sua carreira. Acesse unoeste.br barra pós e inscreva-se já. Duas professoras da Escola Municipal Gisele Dalef no residencial universitário estão inovando no processo de ensino e aprendizagem com a utilização do jornal como ferramenta pedagógica. O projeto é inédito e envolve a participação de 70 alunos. É o que mostra a reportagem de Ana Paula Cunha. Esta não é uma aula comum que os estudantes aprendem sobre português e matemática, mas sim a reunião de pauta do primeiro jornal criado pela escola, o Folha, do Gisele. Todo jornal quando ele é publicado ou quando vai ao ar antes ele sempre é chamado de reunião de pauta. Uma reunião que sentam os responsáveis para conversar sobre o que serão os assuntos interessantes e o que será falado sobre cada assunto. Após o incentivo que faltava, as professoras concretizaram o desejo que tinham e iniciaram o projeto. Curiosidade para montar jornal a gente sempre tem, mas a gente fica com medo dos desafios. A professora Eliane está fazendo o curso e ela comentou que para o curso ia fazer uma mídia na escola, que um aluno da sala dela tinha sugerido fazer um jornal. Confesso que eu fiquei meio assim, receosa, mas como ela vem trazendo as novidades que ela está aprendendo no curso, já foi ficando mais tranquila que hoje em dia a tecnologia ajuda. Todos os assuntos serão relacionados ao nosso conteúdo escolar, desde a história até os acontecimentos que estão acontecendo como a horta do pré ou que já se passaram como a festa junina, porém a verba está sendo ainda utilizada. A parte do desenvolvimento, por exemplo, o falar, o se comunicar, a parte da produção de texto, a conscientização do meio ambiente, então dá para abordar vários assuntos. A ideia surgiu de um dos estudantes, João Marcelo. Apesar de tímido, propôs a professora trabalhar com a mídia impressa. Numa desses trabalhos, dessa atividade, o João Marcelo levantou e veio até a minha carteira e sugeriu que poderíamos fazer um jornal para a nossa sala. Por que você deu a ideia para a criação do jornal? para incentivar os outros de outros bairros a nos conhecerem. De onde ela surgiu? Do Omar Barreto. Por causa que meu irmão um dia, ela trouxe um jornal de lá, aí fiquei assim, em dúvida, aí eu tive essa ideia. Pausa na reunião para a hora do almoço e da brincadeira. Ao todo, são 70 alunos dos 5 anos com idades de 10 e 11 que estão com muita vontade de fazer o jornal dar certo. Os alunos se envolveram em todo o processo de criação do jornal. Formato, nome, logo e conteúdo. Tudo teve um toque especial das crianças. Elas reconhecem a importância da criação do jornal. Para aprender a se comunicar mais, falar de outras coisas. Outras pessoas também que nem falavam da nossa sala, falaram hoje. Eu achei muito interessante, achei muito legal, tipo, o primeiro jornal de uma escola foi muito... foi radiante, assim, né? Quando ela chegou e falou que a gente ia fazer um jornal sobre a nossa escola. A mãe de um dos estudantes destaca os benefícios do projeto. Como a criança acaba indo atrás de saber como é o jornal, como que se faz o jornal, isso melhora na didática, melhora na escrita, enfim, melhora de um modo geral a educação da criança e o conhecimento. O jornal impresso Folha do Gisele será distribuído pelos alunos aos familiares e moradores do bairro no dia 14 de outubro, durante a exposição pedagógica que ocorre todos os anos na escola. Do impresso para online, o TJ Comunidade mostra agora a história de um menino de 14 anos que faz vídeos para divulgar na internet. Luiz Gustavo mora na Ana Jacinta e a repórter Cristiane Torres foi conhecê-lo. Um sonho, ser jornalista. O criador da Web TV Interior é um jovem de apenas 14 anos. Luiz Gustavo Lima estuda na Escola Estadual Professor Miguel Omar Barreto no período da manhã e à tarde grava os programas no bairro. Ele idealizou o projeto para pôr em prática aquilo que acredita ter nascido para fazer. Esse é o estúdio da TV Interior onde todas as quarta-feiras Luiz Gustavo faz os seus vídeos que serão acessados pelas pessoas através da internet. O projeto surgiu no ano passado, em 2013, com a ajuda de algumas pessoas e também com o meu sonho de virar jornalista. E o que te levou a fazer esse jornal comunitário? Bom, quando eu cheguei aqui no bairro em 2012 eu percebi que o bairro tem vários problemas. Então, com a TV eu pensando que a TV poderia resolver algum desses problemas. A Web TV Interior está no ar há um ano e tem parceria com o projeto Educart, que ajuda a TV a manter seus programas no ar. Atualmente, a Web TV realiza um programa por semana, cobre eventos da Educart e faz matérias de interesse social. Foram quase 200 programas no ar desde 6 de setembro de 2013, ano que a TV Interior foi criada. divulgada hoje uma informação muito importante para quem utiliza ônibus coletivo aqui na cidade de Presidente Prudente. Os moradores aprovam a iniciativa do garoto e apoiam o trabalho dele. Com as reportagens que produz, Luiz ajuda a melhorar o bairro em que vive. O Gustavo tem feito as matérias no dia de domingo aqui para procurar ver alguma dificuldade que tem dentro do estádio aqui. Tanto é que ele já fez umas duas, três matérias aqui, já levou para as autoridades. Teve alguns problemas que ajudou, ele mostrando o problema em foco, levando as autoridades, foram resolvidos alguns problemas sim, mas ainda tem alguns que eles deixaram a desejar. E você pretende seguir a carreira de jornalista? Sim, pretendo, porque eu acho que é uma carreira que além de te mostrar os fatos que estão acontecendo no mundo, porque hoje o brasileiro precisa muito ficar sabendo. Então, é uma carreira que eu gosto muito. E com essas notícias nós ensinamos o interior em foco desta semana. Obrigado pela sua audiência. Pode ser mais, interior. Para assistir as reportagens da Web TV Interior, acesse tvinterior.x.com barra tvinterior ou o canal da TV Interior no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do primeiro TJ Comunidade. TJ Comunidade vai continuar de olho nos problemas dos bairros prudentinos. Obrigado e até a próxima edição. E aí tchau, tchau, tchau.